Passageiros da linha 5503A que ligam o bairro Goiânia ao centro da capital tiveram uma experiência no mínimo desagradável hoje. Depois que o coletivo passou por um quebra-molas, o ar-condicionado soltou um pó preto que sujou muita gente que seguia para o trabalho. O repórter Gabriel Rodrigues conversou com dois passageiros que denunciaram o problema e a péssima condição dos ônibus da linha. Vamos acompanhar com detalhes agora na reportagem que abre o MGR de hoje. Olha aqui a camisa do rapaz que você vê, olha a roupa, toda suja. Gente, misericórdia nesses ônibus, olha. Isso é um absurdo, dentro do bairro Goiânia, o número do ônibus é 2776. Quem gravou e narrou as imagens foi a Eliana. Ela e o filho seguiam para mais um dia de trabalho quando tudo aconteceu. Nós pegamos o ônibus no bairro Goiânia, por volta de 8h20, entre 8h30, não lembro muito, porque a gente pega fora do final, pega em outro local. E quando chegou na José Canda Silveira, o ônibus passou por um quebra-mola e de repente no que ele bateu, a poeira soltou totalmente o pó do ar-condicionado e sujou alguns passageiros. O Goiânia é o jovem que aparece nas imagens vestido de branco e que ficou completamente sujo com a poeira preta. Estava de branco, a roupa toda branca e quando caiu, sujou tudo. E para o estágio assim não tinha como, né? Para o estágio não tinha como, aí eu tive que avisar, voltar e trocar de roupa. Aí depois, por cima, cheguei atrasado no estágio. Mãe e filho pegam o mesmo ônibus todos os dias e garantem que a situação dos veículos que atendem a linha é precária. É o 5503A. Ele faz a linha Goiânia-Centro? Goiânia-Centro. Goiânia-Ara Hospitalar, né? Ele faz um retorno totalmente no centro e passa aqui pela área hospitalar que é onde a gente desce para vir trabalhar. Ou seja, é um ônibus que tem bastante movimento e que está quase sempre cheio. Sempre cheio, lotado. Seja municipal ou metropolitano, com ou sem ar-condicionado, pouco importa. As reclamações em relação aos ônibus que circulam por BH e região são antigas e recorrentes e vão muito além dos problemas relacionados à refrigeração. É comum se chegar atrasado por conta de problema com o ônibus ou foi só dessa vez? É muito recorrente. Os ônibus do bairro Goiânia, eles sempre têm algum problema, às vezes por falta de ônibus, às vezes por estarem atrasados ou por algum problema mecânico mesmo dele. O pó preto que tomou conta dos bancos do coletivo seria, segundo os passageiros, o menor dos problemas. Inclusive, ônibus que está há muito tempo com problemas mecânicos, a gente já teve até denúncias de pneus amarrados com arame. A gente tem denunciado, tem reuniões com a BH Trans, com as regionais, sempre falam da melhora que tem, mas a gente não está vendo essa melhora. Então, aí eu resolvi fazer o vídeo mostrando as pessoas para que chegasse até o presidente da Câmara dos Vereadores e do prefeito. Porque a gente não sabe o que acontece, que a BH Trans recolhe esses ônibus com problema dentro do bairro e eles voltam. A gente não entende o porquê. O sentimento vai além da revolta. A passagem está 5h25, você levanta cedo, você toma banho para chegar no horário do seu serviço, do seu trabalho, porque a gente presta serviços, os patrões cobram o horário. E a gente tem que se atrasar por causa de um incidente desses. Em nome deles e de todos os usuários do transporte público coletivo, mãe e filho cobram por uma solução efetiva. A gente já paga uma passagem caríssima, então a gente não tem consideração nenhuma pelos donos das empresas, então deveria ocorrer toda uma manutenção e ali uma vistoria completa. E realmente trazer uma melhoria para nós passageiros. Hoje caiu o pó. E há quanto tempo a gente pode estar respirando aquele pó ali dentro do ônibus sem saber da situação que está. Então eu acho que tem que ter uma vistoria. As pessoas têm que levar a sério o que o povo fala. As autoridades não estão levando a sério o que o povo fala. Olha, se eles não tivessem feito esse vídeo, será que alguém ia acreditar nisso que aconteceu? Nós procuramos o sindicato e a prefeitura. O sindicato das empresas do transporte de passageiros de BH lamentou o transtorno causado e informou que a empresa responsável foi acionada para recolher o veículo, apurar as causas do problema e fazer o reparo. Disse ainda que um incidente nunca tinha acontecido e por isso uma ação preventiva será feita nos equipamentos de toda a frota da empresa. Já a prefeitura de BH disse que equipes vão fazer a fiscalização do veículo que apresentou o defeito para verificar os problemas relatados. A prefeitura ressaltou que diariamente são feitas ações de fiscalização nas estações e ao longo dos itinerários nas vias da cidade. E afirmou que todas as viagens são acompanhadas em tempo real, o que permite constatar atrasos e omissões em todas as linhas. Mas nem o sindicato, nem a prefeitura responderam a denúncia dos moradores, que a gente ouviu na reportagem, de que os veículos são retirados por má conservação pela BH Trans, mas voltam a circular sem estarem totalmente seguros.